Você quer entender quais são os produtos ou os nichos mais perigosos ou que realmente você precisa de bastante atenção pra vender no e-commerce? Fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai bater um papo sobre isso. Eu sou o Alexandre Nogressor, fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria pra vendas por Marketplace em toda a América Latina. Se você não tá inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho e bora bater um papo aí sobre o que é perigoso, que a gente tem que ficar ligado. No mínimo, anotar e tomar conta do valor ali pra não tomar prejuízo. Beleza? Então, vem comigo. Falando um pouquinho sobre venda online, venda no e-commerce, etc. A gente deixa de vender os produtos da nossa loja só pra quem vai na nossa loja. É muito bom isso? É lógico que é bom. É muito bom. Você trabalha 7x7, virado, não paga hora extra pro Marketplace, você paga a taxa dele quando ele vende. Não estamos aqui pra debater se é bom ou não vender online. Todo mundo que tá aqui já entendeu que vender online é o caminho. Você não precisa desfazer da tua loja física, ela tem que coexistir com isso daqui. É mais uma fonte de receita. Você não precisa desfazer da tua loja virtual pra estar no Marketplace, nem do Marketplace pra estar na tua loja virtual. Eles têm que coexistirem e levar o teu negócio cada vez a outros níveis maiores. Mas o primeiro ponto é, se eu vendo pro Brasil inteiro, eu começo a ter já alguns pontos de muita atenção. A gente tem destaque pra nichos que geram muita troca, como moda. Ah, quer dizer que eu não vou vender moda? Moda é uma das coisas que mais vende na internet. Mas quer dizer que você vai ter que prestar muita atenção na informação do teu anúncio, na tabela de medida do teu anúncio. Como a pessoa tirar as medidas, né? Ah, minha esposa sabe isso. Ah, mediu o antebraço. Ela tem as medidas de toda a parte do corpo dela que ela precisa colocar pra ela não comprar errado. Eu não. Tô com 10 camisetas da reserva lá em casa pra trocar, porque ficou mais justinha do que eu imaginava. Então eu vou trocar essas camisetas. Então quando a gente olha pra esse cenário, as tabelas de medida, você tem uma informação muito rica sobre se é um sapato que normalmente a tua numeração pode ser comparada a algum outro tipo de uma marca que as pessoas vão assimilar. Ah, eu vendo um chinelo. Qual a numeração na Havaianas desse chinelo, né? Que é algo tradicional. Então você conseguir comparar isso com outras marcas é muito importante. Então não quer dizer que você não vai vender. Mas quer dizer que você tem que entender que você vai ter troca. Quer dizer que você tem que entender que você vai ter devoluções. Quer dizer que você tem que entender que as pessoas às vezes não vão gostar, né? E vão devolver. Não vai vestir bem como eles queriam. Então se você estiver fazendo um anúncio plus size e usa uma pessoa mais gordinha, porque não faz sentido, né? Você põe uma pessoa super magra lá na casa, primeiro que desconecta, segundo que chega lá a pessoa falando, mas não ficou igual. Lógico que não ficou igual. Assim como se você está vendendo um produto pra pessoas bem magrinhas, coloca lá ou pra pessoa que já tem um corpo melhor, coloca lá também, né? Já tem mais corpo ali. Coloca lá também, entendeu? Então é importante se você vai focar em um determinado público ou se esse público existe pro teu negócio, principalmente em moda, é muito importante que isso fique muito claro pra você. Segundo ponto, quando a gente vai pra itens, você tem que mostrar detalhe, acessórios e outras coisas. você tem que mostrar muito bem esse detalhe, porque esse detalhe pode fazer essa pessoa não comprar o seu produto. E aqui eu só falei de moda. Então não quer dizer que você não deva vender moda, mas quer dizer que você tem que prever que você vai ter sim custos extras dentro do teu negócio, pra englobar isso na tua margem, pra você não tomar prejuízo. Outro ponto, né? Por muito tempo, logo no comecinho, eu vendo desde 2009, a gente começou com jardinagem na época e continuando muito tempo com jardinagem, até eu saí de lá, ainda tinha jardinagem na operação, né, que eu geria. E o outro ponto, a gente foi uma época pra produtos eletrônicos, né, chinesada mesmo, produto eletrônico e um monte de coisa, porque isso tem um volume muito legal. Mas ao mesmo tempo, a gente aprendeu muita coisa com isso. Porque antes eu vendi um produto que eu praticamente precisava testar. Você precisa testar isso aqui? Qual a função dele, né? Você precisa embalar bem só pra chegar no seu cliente, a gente vai entrar nesse ponto também. Agora testar eu não preciso, mas quando eu vendo esse produto, aqui dentro, será que eu preciso testar esse produto, esse carregador? Eu preciso colocar ele no celular pra testar? Então isso é um ponto muito importante. Se você for vender produtos que tenha qualquer componente eletrônico e for possível você testar, nem que seja por amostragem, faça esse teste. Ou mapei muito bem, pô, Ale, vendi aqui e tal, acelerei, vendi 100, 30 deram problema. Pô, você tem 30% de produto com problema? Uma vez a gente entrou numa operação e ele vendia telas, né, e ele precisava testar as telas. Ele perdia um pouco mais de tempo testando as telas. E tudo bem. Só que a economia que ele gerava, falta de problema com o comprador dele, evitando processo, bloqueio, entre outras coisas, viabilizava. Mas é uma coisa que você tem que prestar muito atenção, né? Eu até contei já, isso acho que tem vídeo, tem vídeo no YouTube, tem, onde eu falo do momento que eu mais perdi dinheiro foi com produtos eletrônicos. Eu não validei, eu não testei, ele vendeu muito e eu acelerei sem ter dado o tempo de respiro daquele produto, né? Se eu tenho que dar três meses de garantia no santo do produto, deixa ele dar três meses. Ali, vê se nada voltou, se não gerou um monte de problema, 30 dias, 40 dias, 50 dias, legal, agora pode, meu, descer a lenha e acelerar. Ou assuma o risco e entenda ele. Cuidado que o risco pode ser caro, no caso, eu perdi uma grana do caramba nesse aspecto. Então, produtos eletrônicos tem aqui minhas salvas, qualquer produto que tenha um componente eletrônico, olha e pense com muito carinho ali pra você mapear o maior ponto, os maiores pontos desse produto se não compensa testar, entre outras coisas mais. Produtos que dependem de temperatura, produtos que não podem ser expostos a muita variação de tempo, tendem a ser um pouquinho mais dificultuoso, tá? Então, é importante você ficar de olho nisso, né? Eu recebi uma cesta que tem chocolates que dentro dessa cesta, cara, os chocolates estavam todos derretidos. Então, assim, lógico, ali é lógico, veio de e-commerce, tudo bem, mas o cliente pode devolver esse produto, ele pode não ficar com esse produto, porque ele tem sete dias de arrependimento. Então, será que você compensa vender eles daquele jeito, mudar, são todos que você vai vender, dá pra você mudar ali dentro? Também é muito importante você olhar pra isso. Produtos frágeis, né? Se você não trabalha com produtos frágeis ou se você sempre vendeu produtos frágeis, mas nunca enviou, recomendo que você faça o que a gente chama de benchmark, é o estudo de mercado, compre de outros concorrentes que também vendem produtos como os produtos que você vai trabalhar pra entender como eles enviam, como eles embalam, como esse produto chega pra você não ter problema. Ao mesmo tempo, já preveja isso na sua expedição, ela tende a ser mais lenta do que uma expedição tradicional, né? Então, será que o uso de fulfillment não pode me ajudar? Porque também nada adianta chegar tudo quebrado, outro ponto, nada adianta se você não conseguir expedir, você vai perder reputação. então o ponto importante é qual o custo que eu vou ter de embalagem, qual que é a embalagem necessária, mas ela eu não gastei mais do que o necessário, né? Ela é suficiente pra que eu possa enviar esses produtos, qual o percentual? Então, todas essas categorias, elas são categorias que você tem que ficar muito atento ao índice de troca e retorno, tá? Ao percentual, ao quanto que isso representa do seu faturamento, porque senão, quando você olhar a conta já vai estar alta demais, quando você olhar já era, você perdeu aquilo. São produtos que às vezes você vai trabalhar condicionado a uma troca do fornecedor e ele vai aceitar trocar isso pra você, então antes de mandar, é melhor ainda se você pegar pra não mandar pra lá. Então você tem que ter um carinho maior e acompanhar isso com muito mais precisão e muito mais perto pra evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, beleza? Não, tô aqui dizendo não venda esses produtos, pelo contrário, eles vendem e vendem muito, mas tô aqui dizendo se você for entrar nessa, presta bastante atenção pra que você não tenha problemas depois de reputação e outras coisas dentro dos marketplaces, tá bom? E se você quiser entender como dar esses passos de forma mais segura, andar com quem já trilhou esse caminho e muito mais do que isso, ou já acompanha mais de 286 empresas de forma simultânea que faturam mais de 2,5 bilhões de reais de faturamento dos marketplaces por ano, aqui embaixo tem um link pra você falar com a nossa equipe e a gente entender como a gente pode ajudar o teu negócio. No mais, um grande abraço, bora acelerar e vamos junto! E aí 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 E aí